Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, os paulistanos terão uma nova exposição para visitar a partir desta semana, não é? Abre nesta quinta, dia 27, no Centro Maria Antônia, a exposição Imagem e Testemunho. Essa exposição reúne experiências artísticas de presos políticos na ditadura civil-militar e apresenta obras que foram realizadas pelos presos políticos durante os anos 1970 nos presídios do Estado de São Paulo. São desenhos, colagens, estilografuras e que foram reunidas durante anos pelos ex-presos políticos Alíprio Freire e Rita Cipari, que são os responsáveis pela organização dessa coleção, que conta atualmente com mais de 300 obras. A curadoria da exposição Imagem e Testemunho é da Priscila Arantes e a curadora, a Priscila, interpreta essas imagens como verdadeiras insurreições porque elas revelam a ligação entre os presos políticos e as redes de apoio fora do espaço carticeirário. Porque quando esses testemunhos saíam das prisões, eles funcionavam como um dispositivo de divulgação da existência de presos e presas políticas no país. Não é a primeira vez que essas obras serão expostas, inclusive a primeira exposição dessa coleção, que chamava Pequenas Insurreções Memórias, foi organizada em 1984 por entidades promotoras do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, marcando na época os cinco anos da anistia. Não é o ineditismo que está em questão aqui, até porque muitas dessas imagens também fizeram parte de livros, catálogos, revistas, mas tanto a curadora, a Priscila Arantes, como o diretor do Maria Antônia, o professor José Lira, meu queridíssimo colega, destacam que o contexto do ano de 2023 acrescenta novos sentidos à exposição dessa coleção. E que novos sentidos são esses, professora? Ela é uma possibilidade de homenagear o Alípio Freire e, por meio dele, as inúmeras vítimas que morreram pelo descaso da política negacionista do governo Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus, mas, não menos importante, essa exposição reafirma a importância dessa coleção como documento desse período obscuro e terrível da nossa história recente e reafirma também a importância desses testemunhos como espaços de luta e resistência. Esta foi a professora Gisele Beigelmann, que conversou comigo, Márcia Avanza. Ouvir imagens com Gisele Beigelmann e a professora Gisele Beigelmann e a professora Gisele Beigelmann e a professora Gisele Beigelmann